Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que está? Tudo ótimo! E hoje vamos começar mais um vlog de leitura com o quê? Um passando micão na internet! É realidade que os inscritos querem? É realidade que os inscritos... Verão! Olá, vlog! Aqui é a Jessa Caetano e vamos iniciar mais um vlog. Hoje é sábado. Eu estou gravando pelo meu celular nesse momento porque estou deitando no meu chão com a minha cerâmica o ritmo, mas pelo menos a cerâmica é o quê? Gelada. E está um calor insuportável em Goiânia. Finalizei um livro hoje que foi encontrada da Karina Risse. Vou vir falar para vocês quando eu estiver mais bem composta. E, gente, queria muito ler aquele livro hot que mostrei para vocês nos meus stories, porque eu sou daquele tipo de pessoa que, para eu falar que eu não gosto de algo, eu tenho que ter lido e ter comprovado que eu não gostei. E nos romances de época, uma das coisas que eu mais gosto é as partes mais picantes, entendeu? Aí eu estava procurando um livro que não tinha um relacionamento abusivo, porque, tipo, 50 tons de cinza, essas coisas têm, né? E aí me indicaram um livro, eu acho que é o Safato do Cento e Cinco. Então vocês vão ver a minha reação, entendeu? Com certeza eu vou ficar com vergonha, mas vou ler. Estou lendo também Espada de Vidro, na página 40 ainda, eu devia estar lendo, mas... Estou na preguicinha mesmo, eu estou bem hoje, graças a Deus. Sou aquele... Aquela lezeira que dá quando está muito quente, sabe? É isso. Vou tentar dormir um pouco agora. E estou com um projeto muito legal. Comecei a fazer os testes hoje, é o projeto secreto da Gé. E espero muito que vocês me apoiem, gente, sério. Ai, tenho planos, assim, muito, muito, muito legais. Ah, e a Beatriz Paludeto, Paludesto, Paludeto? Não sei falar o nome dela, gente. A Beatriz, todo mundo conhece, que é a dona da Quimera. Ela abriu pra membros, né? E eu estou com muita vontade de assinar. Eu adoro o conteúdo dela. Na verdade, eu tenho vontade de assinar de apenas duas pessoas, que é do Resenhando Sonhos, mas tem um valor um pouco mais alto. E da Beatriz. O mais caro da Beatriz estava R$19,00. Se eu assinar uma vez para vocês, tá? Mas estou com tensão de gasto por causa desse projeto secreto. E Prime Day está vindo por aí. Provavelmente, pessoal, provavelmente eu não vou comprar nada porque eu estou cheia de conta pra pagar. E é assim, vida de adulto, né, amores? Como vocês viram aí, ontem estava um calor insuportável. E eu só li o dia todo, só li o dia todo, tá? E, gente, vim falar pra vocês sobre esse livro porque... Ai, eu coloco minha cara tá pra tantas coisas, né? Eu terminei o hot que eu falei pra vocês, que eu estava lendo ontem. E eu acredito, aqui não fala, tá? Mas eu acredito que ele seja faixa etária de mais de 16 ou 18 anos. E eu procurei, eu não achei. Mas o que eu vim falar pra vocês foi, né, realmente a minha nota, o que eu achei e tudo mais. Eu li 4 estrelas pra esse livro. Muita gente no meu Instagram reclamou, falou que era um livro muito longo, que ele tem 400 e... 500 páginas, ele tem. Que era um livro muito descritivo e tal. Só que, se você estiver procurando um livro apenas de hot, que só tenha isso, esse livro não é pra você, tá? Aqui a gente vai ter o desenvolvimento do casal, que é a Raíssa, que... Ela é super inteligente, ela ajudou a família dela por muito e muito tempo, assim. Limpe isso, Raíssa. Let sua irmã pra isso. Faça isso. E aí, gente, ela quis ser mais independente, sabe? Ela queria ter o espaço dela, o tempo dela, e ela comprou uma casa maravilhosa, tipo uma casa germinada, sabe? E aí, quando ela chegou, gente, é muito engraçado, quando ela chega, ela ouve vozes de mulheres, sabe? Ela, ah, vou esperar, né, pra falar oi com o meu vizinho e tal. Porque ela sabia que era um vizinho. E aí, sai 3 mulheres e o vizinho gatíssimo, e ele beija as 3 mulheres. Só que, o que eu gostei desse livro, o desenvolvimento do personagem, que eu não vou contar o nome dele, porque a gente fica sabendo o nome dele quase no final do livro, foi muito bem trabalhado. A Raíssa, ela faz muitas coisas pra ajudar ele. Eu não sei se eu teria essa... Na verdade, eu sei. Eu não teria essa paciência e essa força de vontade que ela teve, tá? Pra ficar com ele. Mas a redenção dele é muito legal. Então, eu gostei. A parte dos dois ficando juntos, eu acho que nesse livro todo, deve ter tido umas... umas 5, 6 cenas, né, mais fortes assim, mas não me incomodou, eu gostei bastante. E aí, também, vim com um terminado pra vocês, que foi encontrada. Eu não lembro se eu falei pra vocês, eu acredito que não, né? Gente, o que foi esse livro? Eu li ele também muito rápido. Ele é o segundo livro da série de perdidas, ele tem 474 páginas. Aqui, a Sofia se mete muito atrapalhada, gente. Meu Deus do céu! E eu gostei muito dos flotes desse livro. Aqui eles estão tentando se casar. Até que o casamento é rápido, sabe? Mas o desenvolvimento depois, as coisas que acontecem, eu amei. Esse livro foi 5 estrelas favoritado, tá? E aí, eu tava até conversando com vocês no Instagram, né, em relação à treta. O que eu sinto desse livro aqui é que vocês sabem as histórias das princesas da Disney? Que é tudo, é... Tem toda uma delicadeza, que tem toda uma coisa, assim, de encantamento mesmo, que veio o príncipe prometido pra salvar a princesa. Agora, né, tem umas que não precisam disso, mas histórias da Disney. Eu acho que foi isso que a Karina Risses quis passar, entendeu? Porque todos os livros dela, a única coisa que eu sinto é um quentinho no coração. Eu fico muito feliz de ler esses livros. E é o que eu sinto mesmo, como se eu estivesse lendo uma história de contos de fadas, tá? Então, é isso. Gostei bastante. Destinado eu vou ler mês que vem. E aí, eu comecei Espada de Vidro, eu tô na página 42. Tem uns dias, tá? Eu deve ter uns 4, 5 dias que eu não pego. Não porque o livro tá ruim. Já começa com muita ação. Muita, 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 muita ação. Porém, eu não tô querendo ler nada que tá na minha tibiar. Eu, gente, sou muito livre, sabe? Eu mostro pra vocês a tibiar, né? Que eu pretendo ler. Inclusive, esse livro aqui não estava na tibiar. Eu comprei ele semana passada. Mas eu não fico me... Não fico surtando, assim, pra ler os livros da tibiar, não. Até porque leitura, pra mim, é uma hora de prazer mesmo, assim, sabe? É um hobby que eu tenho. E o livro que eu queria ler no momento é o segundo livro de Clube dos Canárias. Eu tô em dúvida se eu faço a resinha dos 4 livros juntos ou se eu faço igual a Rafa, minha amiga, que ela fez de cada livro separado. Tô muito na dúvida. Mas eu acho que eu vou fazer porque foi um livro que eu me surpreendi, que eu amei, que eu dei 5 estrelas no primeiro, que tá até no último vlog. Mas eu acho que eu falo bastante dos livros no vlog. Então, às vezes, eu não sinto nem necessidade de fazer resenha. Mas eu sei que tem algumas pessoas, né, que não assistem os vlogs. Então é isso, gente. Hoje a gente tá em feriado prolongado, né? São... Dá pra ver aqui? 5h44. Hoje é dia 11 de outubro. E a nossa maratona de Halloween está chegando por aí. Está chegando. Eu acho que eu vou assistir o meu YouTube agora. Pinho. ler romance de época, que é o que eu estou afim. E é isso. Vamos ser felizes. Vamos ler o que a gente tem vontade. Algumas pessoas estavam perguntando como o meu filho estava. E, gente, ó. Rabinho dele já tá quase 100%. Orelhinha já tá nascendo o cabelinho. Só aqui que ainda tá meio ressecadinho, mas ele tomou as inserções. E... Ai, sem vergonha. E já tá muito melhor. E as minhas fridas, né? Como eu falei pra vocês, eu peguei eu, minha mãe, meu pai. Já tá um pouco melhor. Já tá secando. E eu vou ficar bem. Eu também tô passando medicamento e tudo mais. Mas, no geral, esse print... Porque você tá fazendo bagunça. Só bagunça, né, meu amor? Gente, peraí a dor. Hoje é dia das crianças, entendeu? E falei pra vocês ontem que queria ler O Clube dos Canários, não foi? Então. Terminei ontem. Era mais ou menos uma da manhã. Ai, meu Deus do céu. Ó, vamos lá. Aqui, nesse livro, a gente vai seguir a história da irmã da Penélope, da nossa primeira protagonista. A Pipa, ela é totalmente fora da casinha. Porque na época, 1800 e tarará, mulheres cientistas, mais inteligentes que vários e vários homens que fazem, né, pesquisas e tudo mais, é... Não é esperado. Essa é a verdade. E ela, é... Ia se casar com um conde. Só que, assim, ela ia se casar porque era o que todo mundo esperava que ela fizesse. Ela não sentia nada por ele e nem ele nada por ela. E ela resolveu que ela precisava fazer experimentos, uma pesquisa de campo em relação, gente, a lua de mel, o momento ali que o casal vai ficar junto. E o mais engraçado foi a pessoa que ela escolheu. O nosso segundo canal aqui trabalha, né, com o Icon. Aqui a gente vai ficar sabendo a história do Cross, tá? E ela vira assim... Então, e aí, rapaz? Preciso que você me desonre, preciso saber tudo, entendeu? Por favor, me mostre. Aí ele fica, mas é o quê? Vou ser irmã da Penélope. Não dá. Não dá. E aqui tem todo um enredo de redenção também do Cross, porque ele era o tipo canário que ficava com várias e várias mulheres e ele mudou em muitos aspectos, muitos aspectos. E ele tava muito, muito tempo sem fazer uma coisa e ele se rendeu aos encantos, né? Se rendeu por causa de Pico, porque ele viu que ele estava apaixonado por ela. E, gente, eu amei. Ele foi um livro quatro estrelas e meia, tá? Dei super rapidinho. E hoje, olha, agora são tipo um assim que Poco. E eu li 120 páginas, mais ou menos, de Espada de Vidro. Gente, é um livro que eu gosto muito, mas é um livro que me deixa muito tensa. Me deixa muito tensa, porque, tipo, toda hora é uma traição que você não consegue nem se recuperar daquela primeira lá que a gente passou, sabe? E a gente não confia em ninguém. Minha cabeça tá até doendo. Então, eu percebo que, por exemplo, tipo, ontem em poucas horas eu li esse, né? Esse aqui eu tô lendo a tarde inteira e eu li só 100 páginas. Então, aí é um tipo de leitura diferente. Aí eu estou pensando que eu não quero ler nada da minha tibiar, pra variar, né? Porque eu sempre faço isso. Dia 15, a gente vai começar a Lâmina da Assassina. Já fiz até o grupo. Então, a Lâmina, eu vou ter que ler e os outros três livros vai ser pra maratona de Halloween, né? Então, tô super bem. Ainda tô até bem. Tô lendo até mais livros. e aí eu pensei que eu quero muito fazer, né? Um vídeo específico pra essa série e eu acho que agora a pouco eu vou começar o terceiro vídeo, tá? E hoje, gente, começa o Prime Day. Já tô postando umas promoções. Quando vocês verem esse vídeo já vai ter acabado, né? Mas tudo bem. Então, é isso aqui. Finalizadíssimo. Me falaram que o terceiro livro é o melhor. Até agora, pra mim, o primeiro é meu favorito. Mas vamos ver, né, meus amores? Vamos ver. Até agora, pra falar pra vocês o que eu comprei, eu comprei um livro de R$ 9,90 que é da... Acho que é da Sarah. Não tenho certeza que é da Sarah, não. Mas é um livro de uma trilogia ou um segundo livro de uma chique. O pessoal falou que eu podia ler. Não tinha spoilers do primeiro, porque o primeiro não é lançado mais. Então, se eu quiser ler eu vou ter que comprar um e-book ou alguma coisa assim. É isso. Olá, vlog! Hoje é dia 15, entendeu? São quase duas horas e vim falar sobre as minhas últimas leituras. E um dia eu li Entre a Ruína e a Paixão, o terceiro livro do Clube dos Canalhas. Eu quero fazer uma resenha dos quatro livros. Vou postar aqui no canal. Fiquem tranquilos. Ainda o primeiro livro é o meu favorito. Eu dei quatro estrelas e meio pra esse livro. Aqui a gente vai conhecer a história do... Eu falo Templin. É Templin. Mas eu acho que eu falo o nome dele errado, gente. Que é o terceiro canalha, entendeu? Que ele era um cara da sociedade muito rico e que infelizmente ou felizmente a gente não sabe falar, né? Não podemos falar. Ele é acusado de um assassinato e aí ele... O pai dele expulsou ele de casa porque ele assassinou a futura esposa do seu pai. E aí, gente, por causa disso ele entra numa ruína muito, muito grande por causa de vícios, né? E bebidas e brigas. E no meio disso tudo ele encontra os amigos deles, né? Que eles fundaram um cassino e ele é um lutador lá. Mas eu não vou contar pra vocês quem é essa menina da capa senão o spoiler vai ser enorme. Por mais que seja nas primeiras páginas eu fiquei surpresa a nossa protagonista aqui era uma mulher muito forte entendeu? Que tem muita garra e ela é totalmente fora dos padrões, sabe? Ela mostra quando ela quer ela não tem pudor de falar não posso ai eu tenho que ser virgem não mas eu gostei bastante eu li bem rapidinho e teve o Prime Day né, gente? E eu queria muito ter comprado um kingdom mas aí eu achei meio caro não que eu achei caro ele tava 399 só que eu tô com tanto livro na estante que eu falei ah, é melhor eu ler meus livros só que eles estavam fazendo a promoção do Kindle Limited eu acho que já acabou gente foram dois meses gratuitos aí que eu fiz eu baixei o Kindle no meu celular e coloquei, né? pra oferta e aí, gente eu li o segundo livro que é um spin-off daquele o sapato do 105 que eu acho que eu falei pra vocês nesse vlog que é o canalha do 610 será que vocês vão conseguir ver? acho que sim e eu adorei esse livro ele é muito mais divertido do que o primeiro eu ri muito em várias partes aqui a gente vai saber a história do irmão do Caio né? e ele é um vendedor de imóveis assim e é bem safado e é a sua melhor amiga ela eles eram tipo inseparáveis os dois se amavam muito 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 só que ela terminou um relacionamento que ela tinha e, gente ela pegou a namorada dela na cama com outra é muito é muito loucura assim e aí ela resolveu que ela ia mudar os ares que ela ia experimentar coisas novas e resolveu ficar com homens e aí, gente os dois estão morando junto entendeu? ai, é muito engraçado eles se entram em cada confusão e eu adorei tirou várias risadas assim eu achei bem melhor do que o primeiro e hoje eu tenho que começar dois livros o primeiro é A Lâmina da Assassina que é a minha leitura conjunta e, gente eu vou começar a ler Crescent City Cidade da Lua Crescente eu não estou preparada entendeu? até coloquei uma roupinha mais mais bonitinha e eu queria muito fazer uma live mas ainda não me sinto segura sabe? pra isso eu acho que a gente vai ter uma live de encerramento assim, discutindo o livro vamos ver se a Rai vai topar então, gente eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de curtir e comentar e tchau